Música Continuo pedindo, se existe, mande cópia para esta casa Se existe, por que não manda para esta casa para a gente apreciar? Ah, adulto, você pode ir lá no instituto A minha casa é aqui A minha casa é aqui Aqui, o povo me elegeu para eu estar aqui Não foi para eu estar dentro de secretaria Tratando desse ponto, não Então se faz uma projeção atuarial Que não é comprovado, não tem Vamos, mande para a gente analisar Para a gente saber como é que está realmente a situação do instituto Porque, como eu falei, eu vou ter sempre esse cuidado Com o instituto de previdência do município Não estou dizendo aqui que o Potim, que tem a minha credibilidade ainda Tem muita credibilidade ainda minha Para estar onde está Para exercer a função de presidente do instituto Mas eu gostaria de ter De discutir essas questões Então, eu vou ter que ir lá no instituto Então, eu vou ter que ir lá no instituto